Esses diferentes paradigmas da psicanálise estão muito vinculados, vamos até abusar da expressão, à ideologia de alguns lugares. Me parece, então, que essa boa acolhida do Winnicott na sociedade comunista está muito vinculada ao interesse de cuidar, interesse coletivo, quer dizer, o interesse, assim como o Fromager acompanha todo o processo da produção de um queijo, um educador chinês me parece que também tem esse interesse em estar acompanhando a coletividade, a produção de uma sociedade. Então, parece aí que estaria essa surpresa de encontrar ali uma coincidência. Enquanto as outras psicanálises do desejo e da repressão, me parece que está muito mais ao gosto liberal de se ater ao desejo, à livre iniciativa e ao propósito de realizar ou não esse desejo, de lidar muito mais com o processo subjetivo e individualista cuja intervenção se encerra ali, tem repercussão social, mas se encerra ali, e diferentemente de toda uma sociedade comunista onde a ideia de cuidar implica nisso, em amadurecer, não sei se exagero, mas até encaixar, reencaixar, realocar essa pessoa que foi, teve lá o seu descompasso inicial dentro de um arranjo maior, de um arranjo coletivo, que pressupõe uma família, e não apenas anseios privados, como a sociedade liberal europeia parece que se manifesta. Ah, eu falo para você, sim, claro, eu acho que Freud, psicanálise tradicional, psicologias todas ocidentais, são teóricas de um indivíduo isolado, que tem sua estrutura psíquica como raio, ele está lá, sendo o mundo, tal, o indivíduo freudiano, grosso modo, então, é um, enfim, é um ser sexuado, com sentimento de culpa, com superérgico, e tal, tudo isso, está dizendo que o momento funciona, e depois enguiça. Bom, você vai, você vai, você vai, reconcretar esse, esse, esse aparelho mental, isso que vai fazer, você não sai do aparelho mental, nem você vai para o, você não vai em Freud, para o setting, que é outro que o setting terapêutico individual, você não pergunta, e sua mãe, como foi sua mãe? você pergunta, qual são as fantasias que você tinha com sua mãe? Aí você diz, minha mãe, fantasia nenhuma, foi um desastre, sempre. Freud vai dizer, Freud vai dizer, fantasia, isso é sua fantasia, não interessa em entrevistar com sua mãe, eu vou saber, isso é transferência negativa, papapá, ele vai trabalhar, o Freudiano, a fantasia da mãe, não é a mãe real, o bebê que sofre do abandono da mãe real, que não é bem amamentado, sei lá, aquele bebê que se aniquila no corpo da mãe, ele não sofre da fantasia da mãe, não é que bate, não bate fantasia com a realidade, não bate a necessidade dele do relacionamento com aquilo que a mãe oferece. Então, vamos saber, então, sim, Freud, que é um homem tradicional, não trabalhava com o ambiente, isso é uma coisa que o Bíblico dizia desde o início, ele vai dizer, o bebê que está no corpo da mãe, que tem, que tem exema generalizado, não consegue mamar, não consegue comer, fica anoréxico, no corpo da mãe, bom, será que ele fica com esse problema pediátrico? Por causa do ético? ou por causa da relação com essa mãe? Ele sistematicamente encontrava que quando o bebê não consegue mamar, que a mãe tem um problema com esse bebê, e ele com essa mãe. O pai à parte, não estava na minha hora. Então, o édipo não se configurava, o édipo, situação indígena, como a origem, a fonte, a origem, etiológica, dos problemas dos bebês muito pequenos de bebê. Então, dessa forma, descobriu o ambiente, o ambiente como fator etiológico, negativo, e como fator de promoção da saúde, do desenvolvimento do indivíduo. Muito bem, que, voltando à frente, ele realmente, quando fala do desejo, o desejo não é coletivo, não é, não, é individual. Ele se dirige a um objeto. O desejo franiano não se dirige à família, nem à sociedade, nem à democracia. A estrutura social em Fran é baseada no amor do pai, transferida para o bispo, para o papa, para o general, ou para o chefe do Estado. Esse é o modelo. Relação com o pai é o modelo da organização social franeada. É baseado na ideia da libido, que é uma relação objetal. Objetal. Muito bem. Se você vai ver que o indivíduo se relaciona desde o início, não somente com a mãe objeto, nem em primeiro lugar com a mãe objeto que ele mama, com a mãe objeto, mas com a mãe que lhe dá oportunidade, condições adequadas para ele mamar, nela. Evidentemente não. Ou se ela não funcionava somaticamente, tal, na mamadeira. Mas a mãe cuida da situação. Então, desde o início, você tem um ambiente e a relação ambiental predomina em vínico desde o início. Desde o início. Por que eu digo isso? Porque eu concordo entre a vez com você, a psicanálise tradicional vai embarcar na ideia do indivíduo self-made man, o indivíduo já feito. que tem problemas do indivíduo já feito. Então, e não problemas do ambiente que lhe permite ser o indivíduo já feito. Essa necessidade de ambiente para ser o indivíduo já feito permanece ao longo do tempo. Isso não é só no começo. Não é só no começo. Sim, então, eu acho que do desejo, desejo em oposição, uma outra coisa. Freud vai trabalhar no desejo, com vetor de socialização, vínculos. E vínculos vai ter um outro operador básico de socialização, que ele chama de identificação cruzada. Ou, então, ainda também de empatia. como o bebê se socializa da mãe? Ele começa a ter relacionamento com a mãe, para além da amamentação. Isso interessa para a mãe, quem essa mãe começa a poder cuidar dela de uma certa forma, entender o que ela é, como ela é. Já no início, tem uma relação que eu vejo que eu chamo de mutualidade. Mutualidade. Onde a mãe faz coisa que ele fica tratando com o bebê, o bebê ainda não faz, mas ele aprende, ele aprende vivendo com a mãe, o que significa ser uma mãe. Ele começa a se dar conta do que é uma mãe e notar isso, levar isso em conta daquilo que ele faz. Ele, aos poucos, aprende uma grande aquisição, consegue uma grande aquisição. a capacidade de se colocar na pele da mãe, no lugar da mãe. O inglês diz nos sapatos da mãe. Isso é muito interessante, né? Sapato é uma coisa íntima, pessoal, e ao mesmo tempo pública. Mas sapato íntima e pública. O que ela se aprende, já o bebê, se colocar no lugar que é público ao mesmo tempo da mãe, e ao mesmo tempo muito pessoal. Isso diz bem que o ditão depois é um caminho de indivíduo viver numa sociedade. Ele vai se colocar no lugar não do indivíduo tal e qual, mas do grupo social no qual ele se encontra. Ele vai se identificar não apenas com a mãe, mas com a família. Vai se identificar com um grupo de adolescentes. Vai se identificar com um grupo que está em guerra, ameaçado com outro grupo em guerra. Essa identificação vai ser assim. Ele vai saber o que significa ser um grupo ameaçado. Isso vai ser coisa dele. Ele vai também se ver ameaçado por outros grupos também, ou defendido pelo próprio grupo. Ele vai desenvolver vários tipos de relacionamento com o social, com a sociedade e tal, com outros indivíduos que compõem essa sociedade em termos em termos de se colocar no lugar deles como grupo e admitir que eles se colocam no lugar dele, exigem coisas dele e fazem coisas por ele. Identificação cruzada. Isso não é desejo. Isso não é identificação com o chefe, com o herói, coisa que o vale, com o pai. Isso é identificação com o ambiente. Inicialmente, a mãe e o ambiente, depois, para o papá, identificação cruzada. Isso é anterior à democracia. Você vai dizer, mas na China não tem democracia e como que você vai falar de identificação cruzada? Pois então, isso que é interessante. Você pode se identificar com um grupo social mesmo que não seja democrático. Quer ver? A família não é democrática. Lá tem um pai e mãe, você não vai eleger cada quatro anos seu pai e sua mãe. Não tem. Não tem isso. Mas eu bem que de vez em quando queria trocar a mãe, trocar o pai. Já sei que às vezes eu gosto disso, mas fantasias somente. Bom, família não é uma organização social, núcleo social democrático. Isso é importante, nós também, não ser democrático. porque se fosse democrático seria destruidor para o indivíduo na família, na vida familiar. Digo então, você pode imaginar um recorte na situação chinesa? Eu não estou defendendo ditadura chinesa, pois não. Estou dizendo a partir de você, você diz que eles têm o chinês, a ideia do coletivo que sustituída do indivíduo, para onde eu comecei a dizer. A ideia do proletariado são esses abandonados que ninguém cuidou. Muito bem. Então, o chinês hoje, independentemente de pertença partitária, pode perfeitamente entender o que significa que o Estado cuida dos indivíduos e que os indivíduos se identifiquem com esse Estado, mesmo que esse Estado não tenha estrutura democrática. Isso para nós é paradoxal no ocidente. como você pode querer ser cidadão, para definição, você tem seu voto, seu voto secreto, você tem sua opinião, suas liberdades individuais, democráticas, tudo mais, não é isso? Não é isso que eu quero pôr em questão. É que antes da máquina democrática, a base da máquina democrática é a identificação cruzada com o social, com a sociedade, com o coletivo. e no ocidente, no ocidente como a gente o conhece, esse tipo de identificação, relação social, de construção de sociedade, eu acho que está claramente em crise. Não por causa de Freud, da psicanálise, e coisa que vale, por vários motivos, por vários motivos. Que eu, então, que ideia em China tem um senso da comunidade muito mais forte do que no ocidente, o que talvez explica o modo peculiar para nós de eles se relacionarem com questões de direitos humanos, de democracia, de partidão, essa coisa toda. É por aí. É isso mesmo, curiosamente, que o grande teórico da democracia pode, ao mesmo tempo, nos ajudar a entender certas peculiaridades, vamos dizer, ideológicas ou culturais que a gente encontra na China. Peculiais. Para nós, é difícil de entender. Sem virgut. Com virgut, fica mais fácil. 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 Fácil.